Olá pessoal, aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal, que Deus te abençoe minha querida, meu querido se você não for inscrito, se inscreva, venha participar dessa comunidade gamer que se uniu em prol do preço justo nesse país injusto, que Deus abençoe a sua vida estamos aqui para mais um vídeo, o apoia-se do Giga está aí na tela se você puder doar de coração, a gente aceita e esse apoia-se, ele é voltado para ajudar a comunidade, como assim? o canal já está monetizado, eu estou fazendo já as lives então o canal já me deu uma segunda renda, graças a Deus eu estou lutando para melhorar a qualidade do canal para trazer para vocês um nível cada vez mais profissional porém o apoia-se eu criei para vocês, como assim? ele vai ser uma espécie de um cofre do canal onde as doações do apoia-se, eu tenho um objetivo de a cada mês pegar o valor, fazer uma enquete, comprar os produtos e fazer uma live de sorteio onde a gente vai sortear esses produtos entre os próprios inscritos vai ser uma forma de eu conseguir retribuir o carinho de vocês os meus seguidores de alguma forma e eu acho isso uma coisa muito positiva uma outra questão também do apoia-se que a gente pode utilizar ele para socorrer inscrito que está em situação difícil foi lesado, foi prejudicado, esse tipo de coisa então a gente pode utilizar o apoia-se para a campanha para socorrer pessoas que foram lesadas porém, a gente só vai fazer isso se o inscrito fizer o unboxing para que o inscrito dê uma prova de boa fé tanto para a empresa, que a gente vai atrás da empresa primeiro quanto também para a comunidade uma mão lava a outra, beleza? o objetivo do meu canal é simplesmente ajudar as pessoas a conseguir um preço justo nesse país injusto e também a resolver problemas como assim? resolver problemas de entrega, de garantia de extravio de produto enviado errado esse tipo de problema que muitos e muitas pessoas sofrem são lesadas eu sozinho não dou conta eu preciso de cada um de vocês o que acontece? eu não tenho estrutura ainda para me dedicar 100% a isso porém, se você fez um unboxing a gente tem como fazer um vídeo cobrando a empresa a gente tem como correr atrás a gente tem como pedir um estorno a gente tem como fazer uma campanha no canal para arrecadar fundos então o objetivo do meu canal é ajudar sempre seja muito bem-vindo a esse projeto, beleza? bom, hoje por volta das 17 horas um inscrito chamado Crespo publicou lá no Discord do canal link na descrição essa placa de vídeo RTX 2070 foi open box porém por 1988 um preço bem agressivo eu não dou conta de tudo sozinho vocês observaram que a qualidade dos vídeos do canal estava muito ruim hoje foi um dia difícil para o Giga o Giga trabalha por conta própria e o meu trabalho no YouTube é uma coisa secundária mas eu tive que resolver problema pessoal de trabalho profissional da minha empresa e do canal porque eu já estou fazendo esse vídeo dos erros só que a gente teve problema de incompatibilidade e drive então o vídeo saiu com uma voz tremida, metalizada foi complicado eu superar esses desafios do dia de hoje então eu fiquei muito preso à questão técnica então não é toda hora que eu consigo fazer um vídeo relâmpago de urgência eu faço, com certeza, sempre trago o que tem melhor para você durante o dia às vezes coincide eu consigo fazer um vídeo de urgência às vezes não dá por isso o Discord é muito importante eu agradeço a cada um dos inscritos que postam as promoções no Discord porque vocês se auto ajudam o Discord ele é fundamental para esse canal eu vou dizer até que ele é a alma do canal porque sem o Discord como é que a gente ficaria? porque é muita coisa que acontece nesse país ao mesmo tempo então eu mesmo pego muitas promoções do Discord e eu mesmo tenho os meus contatos nas lojas e tenho os meus contatos eu consigo filtrar as promoções então eu faço uma varredura pessoal e também dou uma analisada no Discord e é assim que eu monto os meus vídeos então se inscrevam no Discord porque aí você não vai perder nada, beleza? bom, o vídeo de hoje eu lhes trago esse RTX 3070 da Asus está na terabyte por 4871 à vista ou 5.599 a prazo poxa, Giga, está num preço bom? não, não está num preço bom porém estou trazendo para te falar o seguinte está caindo de preço tá? RTX 3070 a gente observa que esses modelos melhores de marcas maiores como o da Galaxy já está caindo de preço isso é um bom sinal sinal que se o mundo realmente vencer a pandemia e o dólar se manter estável e abaixar um pouco daqui a um tempo a gente pode ter essa placa por 4 mil reais que tempo é esse? lá para abril, maio eu não sou Deus estou te dando uma estimativa, tá? eu também não é uma certeza eu não posso falar assim eu tenho 100% de certeza que você vai comprar por X não mas tudo indica se a coisa caminhar se a coisa caminhar aí o preço vai melhorar beleza? agora um produto de promoção mesmo que eu lhes trago é a placa-mãe da Biostar A320MH por R$359M a vista R$407M no cartão é sim um preço bom não é um preço ruim não só que é uma placa de entrada então ela é uma placa limitada e a gente recomenda toda a A320MH principalmente essas mais simples para a Ryzen 3 e Ryzen 5 evita por a Ryzen 7 ela aceita um Ryzen 7? aceita mas a durabilidade já é uma coisa que a gente já não recomenda muito em termos de longevidade e durabilidade pode até pôr um Ryzen 7 nela de forma temporária mas não de forma a longo prazo porque o VRM a estrutura da placa é mais simples então isso aqui é mais para o R$1.600 R$2.600 até o R$3.600 R$3.600 é o limite você pode pôr o R$3.100 o R$3.300 entendeu? é uma placa para geração R$1.000 R$2.000 e R$3.000 porém eu faço uma ressalva uma observação que o preço está bom está animador está tentador mas tem escrito falando que recebeu que não veio atualizada para a geração R$3.000 então abra seu olho porque esse modelo na Pichal eu acho que não vem atualizado não então para quem vai vai colocar um R$1.600 um R$2.200 um R$2.400 um R$2.600 está ok para quem vai colocar R$3.200 R$3.400 R$3.600 R$3.300 R$3.100 cuidado porque às vezes não vai estar atualizada você vai ter que levar em uma loja de informática para atualizar já deixo essa informação nesse vídeo registrado um outro produto aqui na Terabyte que é é a memória Oloi de 8 GB 3.000 MHz está saindo por R$239 está sendo um bom preço na data desse vídeo mais cedo eu postei uma da Kabum que é XPG 266 MHz por R$234 quase esse preço a da XPG tem uma garantia maior porém essa tem uma frequência maior eu deixo para você resolver eu acho que é uma boa e eu compraria essa eu ia escolher mais a frequência do que a garantia porque a memória geralmente dá bom dificilmente memória dá problema e você tem uma memória com uma frequência maior praticamente no mesmo preço da concorrência tem também uma fonte da Red Dragon é 600 watts 80 plus bronze com PFC ativo por R$364 a vista R$419 no cartão não é um preço assim maravilhoso não mas é um preço ok ruim de tudo também não está não você fala assim ah o preço está caro não, não está mas também não está barato porque a gente teve a Kougar por R$320 por R$340 agora já está R$364 porque essa fonte Red Dragon ela é muito similar a própria Kougar são produtos ali mais ou menos equivalentes entendeu é um produto bom a Teclab aprovou tanto a Kougar recentemente quanto a Red Dragon só que ela aprovou essas marcas com um ano de garantia com algumas ressalvas entre elas a falta de proteção de circuitos a falta de medidas protetivas poxa então a fonte é um risco e não é uma fonte bomba não necessariamente caso a Teclab explicou o seguinte tanto Kougar GameMax e Red Dragon pelo que eu entendi são fontes boas cumprem aquilo que prometem tem realmente uma qualidade boa entendeu só que além do que ela é fabricada ela não tem circuito de proteção então você não extrapole os 600 watts não extrapole o limite da fonte e a própria Teclab recomenda você trabalhar até um pouco abaixo o que eu te recomendo comprou uma fonte uma fonte com ano de garantia 600 watts tenta trabalhar estourando 550, 500 watts pra você ter uma folga e olha que a Teclab ela testou essa fonte aí com até 50% de extra carga ou seja com quase 900 watts mas é bom fonte é uma coisa que se der problema pode queimar a sua placa de vídeo então a gente sempre recomenda você ser muito cuidadoso com fonte pisar em ovos todo cuidado é pouco o produto não é ruim não é um produto bomba porém você tem que ter a consciência que é bom você ter uma folga pra você usar esse produto bacana? um outro produto aqui é uma fonte agora da XPG essa aqui já é uma fonte diferenciada que eu estou aprendendo com vocês eu não era muito atento a esse tipo de produto eu estou evoluindo o meu aprendizado junto com vocês eu sou humilde pra falar a verdade não vou mentir pra vocês eu sou uma pessoa sempre transparente mas essa fonte eu achei interessante e muito importante trazer pro canal porque eu sei que a gente tem um público no canal high-end a gente tem inscritos que tem um perfil mais elevado de produtos por exemplo essa fonte da XPG ela é 750 watts ou seja é uma fonte já que já é interessante você rodar com a RTX 3080 ou até a 6800 XT essas placas high-end da nova geração tem um certificado gold que garante 90% de eficiência energética e o preço não está ruim por incrível que pareça 788 no cartão é um preço salgado mas 669 no boleto é um excelente preço no boleto está num pressão por que está num pressão ela é modular então se eu observo aqui a fonte modular qual que é a vantagem dela os cabos são soltos está vendo aqui você não precisa ficar com aquela cabaiada no seu gabinete você pode simplesmente selecionar e usar só os cabos para os seus componentes então você melhora também a refrigeração do gabinete você não pesa o gabinete isso é uma coisa interessante toda fonte modular ela é mais cara justamente por isso e também se você danificar um cabo desse você pode trocar só você comprar então é um produto e ele tem esse diferencial interessante entendeu e aqui ela é uma fonte cheia de proteções ó proteção contra sobrecorrente sobretensão subtensão sobrecarga de energia circuito curto circuito subaquecimento proteção de sem carga proteção contra curtos de sobretensão está vendo são inúmeras proteções que ela tem tem uma fonte que ela existe para não identificar nada absolutamente nada no seu pc aconteça o que acontecer com a sua energia elétrica ela vai proteger o seu computador a função da fonte é isso ela tem vários componentes internos que garantem isso e ela é uma fonte que tem 10 anos de garantia então é um produto diferenciado é uma fonte que a gente já pode indicar para fazer um overclock pode indicar para uma placa high-end entendeu o perfil dela é para produtos realmente que exigem algo a mais tem capacitores 100% japoneses que aguentam trabalhar em temperaturas mais elevadas então realmente é um produto diferenciado se observa os comentários são todos positivos porque o produto realmente é um produto de alto nível nós estamos falando de um produto realmente 5 estrelas e para aquele inscrito que vai investir numa 3070 numa 3080 numa 6800 é esse nicho de mercado é um produto mais diferenciado voltado a esse perfil de consumidor um outro produto um outro produto aqui é o mouse gamer red dragon cobra muito interessante também é um dos melhores custo-benefício de longe do mercado porque é um mouse entre aspas não é muito caro e entrega uma performance legal está aí com 129 reais à vista 159 a prazo é um preço ok não vou falar que é um preço maravilhoso não porque vira e mexe ele aparece nessa promoção mas saiba que é um bom preço sim então é assim de vez em quando ele aparece nesse preço passa um tempo ele fica mais caro ele sobe passa um outro tempo ele volta mais ou menos nesse preço então é um preço ok é um preço que dá para comprar com certeza agora olha que interessante a gente está aqui na Magazine Luiza com esse monitor da Oreo é um monitor gamer ele é 144 Hz 1ms o diferencial dele é ser curvo então é um monitor gamer competitivo e ao mesmo tempo curvo interessante olha só bonito observa que ele é fino não é um monitor grosso nem exagerado essa marca Oreo é uma marca vamos dizer assim uma subsidiária do grupo da Multilaser não é uma marca não é a própria Multilaser é uma marca paralela vamos dizer assim do mesmo grupo mas no entanto o pessoal fala bem dessa marca o pessoal não reclama muito o Oreo não tá por isso que eu estou te recomendando eu nunca tive então eu mesmo posso dar testemunho de mim estou falando pela comunidade pelo geral que a gente observa o pessoal falar tá ele tá saindo a 1.234 a vista ou 1.300 reais no cartão e eu considero isso sim um preço interessante um preço bom tá e por fim a gente tem esse monitor da LG de 27 polegadas 4K com IPS e também tem FreeSync interessante olha tá 2.000 reais a prazo 1.800 reais a vista é um preço legal eu estou falando interessante porque ainda não é um preço bom mas a gente observa que o monitor 4K já começa a cair de preço porque há pouco tempo atrás a gente achava nesse preço aquele monitor 1440p agora a gente já achou um 4K então é um perfil de monitor que a gente observa que está começando a chegar no mercado 4K ano passado cara um ano atrás era um absurdo preço né no início sei lá um ano atrás seis meses atrás a gente via monitor 4K por 3.000 reais 2.500 reais então isso é um bom sinal é um bom sinal que daqui a um tempo pode ser que a gente venha ver monitor 4K num preço mais interessante eu espero que você tenha gostado se não é inscrito se inscreva fica comigo fica com a galera deixa o seu like se gostou tamo junto até a próxima